Faltou espaço no corredor da escola FUNVIC para os projetos que foram apresentados pelos alunos do ensino fundamental e médio na feira de ciências. O objetivo dessa feira é, além da integração entre os alunos, é que eles possam mostrar os conhecimentos adquiridos durante o ano para os outros colegas, para as outras turmas que tem na escola, porque a nossa escola tem vários anos. E através da feira também eles conseguem expressar, eles conseguem colocar em prática tudo o que foi aprendido. E eles fizeram uma pesquisa antes, né? Todos os alunos que estão apresentando os trabalhos aqui, eles foram buscar, pesquisar sobre os trabalhos para trazer hoje para os professores e para toda a comunidade escolar. A importância é muito grande porque o aluno tem a oportunidade de investigar, pesquisar, e são projetos que eles mesmos escolheram, são eles que cada um escolheu o tema que gostaria de pesquisar, de apresentar, né? Então eles foram em busca disso, então agregou o conhecimento que a gente trabalha em sala e mais um trabalho deles de pesquisa mesmo. E até a integração dos próprios alunos, de trabalho em grupo, Então só tem a enriquecer. Nos trabalhos apresentados, não faltaram maquetes que mostram como é o tratamento da água. Teve também teste de amido, fungos e bactérias e até aracnídeos. Este grupo mostrou a transformação da violeta. A gente utiliza o permanganato de potássio, que é um remédio usado para curar a catapora. E ele entra em contato com a água e perde permanganato, assim fica só o potássio. E quando o potássio entra em contato com a água oxigenada e o vinagre, ele perde o seu oxigênio e fica só o íon manganês, que é totalmente transparente. Aqui o limão se tornou um importante gerador de energia. Através da pilha de Daniel, que é essa pilha aqui, que a gente aprendeu em química, através de dois componentes, sejam eles quais forem, mas os meus escolhidos foram zinco e cobre, junto com uma solução, seja ela salina, alcalina ou solução ácida, eu consigo gerar a corrente. Então aqui eu tenho, no limão em si, com os dois compostos, eu tenho a geração da corrente. Se eu ligo eles em série, eu consigo ter energia suficiente para ligar uma calculadora. Então vamos aproveitar melhor o limão. Isso mesmo. Limão, a batata, a laranja, todos eles produzem. A gelatina foi utilizada para mostrar a densidade do açúcar. E a Ana Clara apresentou o trabalho chamado de slime magnética. É uma slime que todo mundo faz hoje em dia, que é uma massinha que estica, muito legal. Tem gente que chama de massinha, geleca, moeba, tem vários nomes. A gente coloca água boricada, bicarbonato de sódio e cola. E a água boricada com bicarbonato de sódio forma uma mistura que chama borato. E essa mistura adicionada à cola faz ela ficar se interligando e faz uma coisa bem consistente. Depois a gente coloca o pó de ferro, que vai deixar ela com o que o imã atrai, magnética. E depois a gente coloca o imã e ela vai sendo puxada. E vai dar esse efeito de slime magnético. Na feira não faltou também órgãos do corpo humano e do boi, como o olho. A Maria Eduarda explica o que mais chamou a atenção no estudo em sala de aula sobre a visão do animal. O que a gente achou mais legal foi o cristalino, que é essa bolinha que amplia a imagem. Quando a gente coloca em cima de uma letra ou alguma coisa, dá pra ver que a letra amplia. E foi o que a gente mais gostou, porque a gente não sabia que realmente ampliava a imagem. Como é que tá sendo pra você participar da feira? Ah, tá sendo muito legal. Tipo, as pessoas se interessando, tá super legal. Matheus levou o peixe pangácio e mostrou o gerador de ozônio. Um peixe novo no mercado, né, chamado panga. O pangácio, que é o original do Vietnã. E esse peixe, o diferencial dele é porque ele tem pulmão, então ele respira, tem respiração aérea. E essa é uma grande imodividade no mercado, porque a maioria dos peixes é branquial. E também eu coloquei um pouquinho aqui de ozônio, o gerador, que mais pra frente dá pra fazer uma ligação. Aqui eu coloco uma voltagem de 220, transformo pra 110 mil volts, 20 mil volts. E com isso eu produzo uma faísca, tacando numa capsulinha ali. E com essa faísca gera o ozônio. E o ozônio fica preso ali. Então eu tava com o oxigênio com o compressor, o ozônio junta com a molécula do oxigênio, e eu tava junto nesse pote aqui. E mais pra frente, é o futuro que o pescultor tá procurando, é tacar o ozônio na água, pra limpar. Porque é uma molécula A3, então ela é muito boa pra limpar, limpar a gente de água, limpar a gente de qualquer coisa. Porque ela decompõe a matéria, né? Então o que o povo tá fazendo é jogar o ozônio no sistema fechado, que prolifera a bactéria, e matando a bactéria. Diversas plantas estiveram à mostra na exposição. A equipe da Maria Clara pesquisou e apresentou alimentos feitos a partir das plantas punks, como banana frita, bolo e suco de fanta. As plantas punks são as plantas não convencionais. Geralmente são as plantas que a gente desperdiça. As plantas não convencionais, assim, algumas são de brejo, muito difíceis de achar. E tem plantas que são consideradas punks, que a gente tem na nossa cozinha, que são as cascas, as folhas e os talos. E a gente trouxe o trabalho representando isso. As plantas que a gente pode aproveitar e evitar o desperdício. A professora de português aprovou as receitas apresentadas. Eu achei formidável, porque o Brasil, infelizmente, está no ranking entre os primeiros lugares de desperdício de alimentos no mundo. E então, o que eles estão mostrando é que tudo é aproveitável. Numa planta ou num alimento, numa fruta, tudo você pode aproveitar. Basta usar a imaginação e tentar. E foi o que eles fizeram de uma maneira deliciosa. E então a gente descobre que a invenção mais a ação pode levar a nós sairmos desse lugar incômodo de desperdiçadores de alimento. Há muita gente passando fome. A diretora da escola, a professora Maria Rita, disse que a Feira de Ciências mais uma vez surpreendeu devido ao envolvimento e trabalho dos alunos que pesquisaram e cada grupo montou e apresentou seu trabalho sozinho. É uma grande alegria a gente estar fomentando essa coisa da pesquisa. Os alunos gostam muito, se interessam. Então, assim, foi uma iniciativa das professoras de Ciências e Biologia e que deu muito fruto. A gente está muito feliz, muito, muito surpresa. A gente está muito feliz, muito, 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 muito.